Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cicobi Mastercard Black Merit. É, meus amigos, chegou novidade ao cartão Black Merit do Cicobi. Pelo menos a nossa cooperativa não tinha esse benefício. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Quem nunca viu um vídeo meu sobre o Cicobi Black Merit? Um dos maiores vídeos de cooperativas do Brasil está com a gente aqui no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. E como vocês sabem, o Cicobi Black Merit é um dos melhores cartões ilimitados em salas VIPs do Brasil, onde também para compras internacionais ele sobressai perante a muitos grandes bancos e outros cartões de crédito. E agora, para quem não sabe, o Cicobi Black Merit participa também da campanha de isenção de anuidade por gastos mensais. E aí eu trago essa notícia para vocês em primeira mão pelo nosso blog e também as informações pelo nosso canal. Vamos no olhadinho que eu postei para vocês, veja aí. Agora a cooperativa do Cicobi, através do seu cartão Mastercard Black Merit, poderá isentar anuidade através do programa de infidelidade da cooperativa. Vamos ver como que funciona. O programa de vantagens progressiva do Cicobi Card é um sistema de recompensas criado especialmente para você cooperado. Com ele, os gastos realizados por você e pelos seus adicionais, caso hajam com o seu Cicobi Card, serão convertidos automaticamente em desconto na anuidade dos cartões. Veja como vai funcionar. Todas as compras e saques realizados por meio da função crédito são somadas. Na cobrança de uma nova anuidade, será verificada a faixa em que você se enquadra e concedido o desconto. Os descontos são concedidos de acordo com o total gasto realizados até o dia em que houver a cobrança da primeira parcela da segunda anuidade do cartão. Os descontos variam conforme a faixa estabelecida pela sua cooperativa. Para o cálculo, serão apurados os seguintes valores. Das compras à vista, das compras parceladas lançadas na fatura, dos saques emergenciais, do valor solicitado em CDC. Empréstimo pessoal, caso a cooperativa defina, pode ser obtido com o cartão. Então, caso o empréstimo seja feito pelo cartão de crédito, se a cooperativa permitir, também entra. Gastos iguais ou superiores a R$ 5.000,00 a R$ 9.999,99, o desconto é de 50%. E para gastos iguais ou superiores a R$ 10.000,00, será isenção de 100% da anuidade. Ou seja, para gastos iguais ou superiores a R$ 10.000,00, terá isenção total da anuidade. Na minha página da cooperativa, no caso CicobiCard, aparece essa imagem que vocês estão vendo na tela do vídeo. Veja, Leandro Vieira, CicobiCard, tem lá as informações do cartão, o resumo da vantagem progressiva, o meu cartão Black Merit mostrando na tela que vocês estão vendo aí, e as informações do cartão. Logo em seguida, eu trago para vocês os benefícios que o Black Merit tem. Então, vamos conhecer todos os benefícios do cartão Black Merit. A pontuação do cartão é R$ 2,2 a cada dólar gasto. Dólar praticado comercial e o spread é 0%. A validade dos pontos expira em dois anos. O programa de fidelidade é o Coopera. Você pode transferir inclusive para a Livelo. Lounge Key grátis e limitado, com 5 adicionais grátis, mas convidados ilimitados ao Lounge Key. Salavip Mastercard Black grátis e ilimitado em Guarulhos. A anuidade do cartão é R$ 750,00 em 12 parcelas. Ele é exclusivo para cooperados do Cicobi. Ele está indisponível em algumas cooperativas. E ele tem o seguro do cartão grátis junto ao Black Merit. Tem um vídeo do canal explicando... Tem um vídeo não, tem vários vídeos do canal explicando sobre o Black Merit. Esse que está na tela do blog também é um dos vídeos, tá bom? Leandro, o que você acha do cartão Black Merit? Vale a pena, não vale a pena, é top, não é? Olha gente, eu sempre falo no canal o seguinte. Se você tem um cartão bom, que atenda às suas necessidades, você não precisa mudar para outro. Porque o desgaste é grande para buscar um cartão de crédito. Se você tem o Black Merit, por exemplo, e o cartão te dá acesso ilimitado, como é o Cicobi, Black Merit, ao Launch Key, titular, adicionais e convidados, o spread do cartão é zero, dólar comercial para fora do país, você está diante de um cartão bom. Por quê? Porque o cartão transfere para a Livelo. Do Copera você pode mudar para a Livelo. Da Livelo também pode mudar para o Copera. Então, são benefícios que o cartão traz e que você tem consigo aí e que não há necessidade de mudar para um outro cartão. Apesar que eu mostro aqui no canal vários cartões de outras cooperativas, como CISprime, Uniprime, Cicred, Unicred, Cressol e outras, cada região, dependendo de onde você mora, só vai ter aquela cooperativa. E você tendo um cartão bom desta cooperativa, não há necessidade de buscar outra cooperativa. Então, se você é cliente do Cicred, por exemplo, e ele também te dá acesso ilimitado, titular, adicionais e convidados, e tem os benefícios que você acha que é importante para você, não há necessidade de mudar para o Cicobi. Você vai ter dois cartões ilimitados usando os mesmos benefícios. Então, não tem necessidade disso. Launch Key ilimitado, Launch Key ilimitado. Agora, se é um cartão que tem outro benefício, outros benefícios, e você precisa desses outros benefícios, ok, vale a pena pedir. Mas, de cooperativa mesmo, Cicobi, Black Merit, CISprime, Mastercard Black, Unicred Visa Infinity, Unicred Mastercard Black, Crede Coamo Mastercard Black, esses cartões estariam bem servidos nas suas mãos, ilimitados. Tirando o Uniprime agora que mudou, e o Cresol que não tem, que são quatro acessos, as demais cooperativas que tem o Black são ilimitados praticamente, ou o Visa Infinity. Então, acaba sendo interessante para você manter esses cartões. E o Cicobi Black Merit, ele figura entre os melhores cartões também para uso no dia a dia e para viagens também. Então, são cartões que são considerados como exclusivos ao mercado de cartões de alta renda. E não são todas as cooperativas do Cicobi que emitem o Black Merit. Então, ou seja, antes de você procurar abrir uma conta no Cicobi, certifique-se que essa cooperativa emite o cartão Black Merit. Não tem como você saber quais são que emitem. Eu sei algumas, mas a imprensa não informa quais são as cooperativas que têm todos os cartões Black Merit. Portanto, na sua cidade, se tem um Cicobi, ligue na agência, pergunte se eles trabalham com o Black Merit. Se trabalhar, você vai até a agência e abre conta. Ou vai pessoalmente e converse com o gerente se ele tem o Black Merit. Crede Citrus tem, ouro branco, que a nossa cooperativa tem, que agora virou metropolitano. O nosso ouro branco virou metropolitano. Crede Conai, Unicentro BR e outras mais também têm o Cicobi Black Merit. Como o Cicobi é uma das maiores cooperativas do país, do Cicobi, então, dentro do Banco B, você teria que levantar-se na sua cidade e trabalhar com o Black Merit. Algumas não chegam ao Black Merit, algumas chegam até o nível Black, e outras nem chegam no nível Black, chegam até o nível Platinum. Portanto, é importante você saber qual é o cartão que eles têm, se é o que você está buscando. No caso, esse que eu estou me referindo, que é ilimitado, é o Black Merit. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então, aqui pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então. Ricardo de Souza, um grande abraço. Pedro Nascimento, um grande abraço. Emerson Silva, um grande abraço. Anderson Abranches, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto